A gente necessita constantemente da presença, da força de Deus em todas as nossas atividades. Acredito que esse momento de confraternização, de encontro, justamente neste dia do trabalhador, é uma oportunidade para a gente perceber que, além das pessoas que estão ao redor da gente, que nos ajudam a caminhar, nós temos também a necessidade de confiar também em Deus, para que a gente possa aurir, digamos, desta fonte do bem, do amor, forças necessárias para podermos viver bem a vida. Enquanto estamos aqui, com o nosso trabalho, com honestidade, enfim, com nossas relações sadias, enquanto cidadãos, enquanto pessoas que têm no horizonte perspectivas, que têm no horizonte sonhos e que querem construir aqui ou querem construir no seu próprio país de origem. Então, me parece que esses momentos aqui são momentos de graça para todos nós. Bom, te quedo muito agradecido aqui, em realidade, António, por ter vindo a este evento, que não temos fundos para realizar, mas o coração é muito grande e sobra demasiado. Já, estamos fazendo duas ou três pessoas, isto. Inicialmente, havíamos pedido o apoio dos postos fixos ou dos postos ambulantes. Lamentablemente, é um zero, zero, zero. Mas não porque um falta uma fiesta, se vai acabar a fiesta. Isto continua adelante e, ano atrás ano, isto vai crescendo. É a primeira vez que fazemos um passeio pacífico de bicicletas, a primeira vez que fazemos um primeiro de maio. Ustedes sabem que Don Jorge Merubia sempre se destacou em fazer eventos bonitos, sem necessidade de fundos, mas o que vale é o coração. Isso é para o primeiro de maio. Eu deseo um feliz trabalho para todos os trabalhadores, que nunca lhes falte trabalho. E um primeiro de maio que o festeje aqui, na Zúa Coimbra. Acho muito importante a nossa presença aqui, porque esse dia é um dia muito importante para os imigrantes. A maior parte dos imigrantes no Brasil, São Paulo e mesmo no mundo, migram para trabalhar, migram por causa do trabalho. A migração laboral é o que há de mais relevante do ponto de vista do fluxo migratório. Então, estar aqui no dia 1º de maio, falando com as trabalhadoras, com os trabalhadores, eu acho muito importante. Inclusive, valorizar este elemento da migração, porque é isso que faz com que as pessoas possam produzir mais, possam produzir melhor e viver melhor no Brasil e em São Paulo. Teve uma primeira aproximação com o novo consul da Bolívia, Jorge Ledesma. Qual foi a primeira impressão que vocês tiveram, que trocaram? Que ideias? Tivemos uma muito boa impressão do consul, que acaba de assumir aqui na Bolívia. Podemos conversar rapidamente, falar que a gente está à disposição da comunidade e do consulado, que representa a comunidade boliviana em São Paulo. Então, vamos continuar conversando, vamos marcar uma audiência com a secretária, vamos conversar para ver o que melhor podemos fazer em conjunto para a comunidade boliviana aqui em São Paulo. Me sinto muito privilegiada por estar este dia, no Dia do Trabalhador, que estamos vendo que a gente se está acercando. Muito privilegiada a todos vocês, os irmãos bolivianos, irmãos latino-americanos. Como sempre, com Bolívia Cultural, quatro anos já aqui em São Paulo, Brasil, trabalhando quatro anos directo com a comunidade latino-americana. E, bueno, vemos que há muitas personalidades lá no escenário, temos o novo consul, verdade? Eu já estou enterado um pouquinho, eu o vou conhecer. E, bueno, agradecer a Bolívia Cultural, porque sempre está nos eventos da comunidade. Que vivam o primeiro de maio, que vivam todos os trabalhadores. E eu também, porque vou trabalhar agora. Así que, beijo para todos vocês. Julio, o que você está achando dessa diversidade cultural aqui na Zé São Paulo no primeiro de maio? Olha, eu acho que São Paulo é uma cidade da diversidade cultural desde o início. E agora, nesse momento, a gente acompanha a comunidade boliviana muito presente na cidade. Então, eu acompanho os eventos no Memorial da América Latina, ou na Avenida Paulista, o Encontro das Fraternidades que teve lá. E aqui eu sempre venho. Qual é a tua profissão? Eu sou artista. Ah, aí que vem essa diversidade, esse caráter, né? Eu tenho uma pesquisa pela América Latina e pela Bolívia, especialmente. Eu vou sempre a La Paz, Copacabana. E aqui eu vejo uma extensão da Bolívia. É ótimo poder conviver e ver manifestações culturais, autênticas das pessoas que vêm compor São Paulo. Eu acho que é genial. É isso que é São Paulo, um caldo cultural? É exatamente isso. São Paulo é isso. São Paulo só é São Paulo porque é a mistura de muitas culturas, de todos nós, das diferenças. Muito obrigado pelo carinho. Imagina. muito bem. Música Amém. José, é isso que é Bolivia? Cultura, folclore, Bolivia é isso? Sim, papá, cultura é nossa muestra, nossa cultura boliviana, de nossas raízes. O melhor que podemos fazer é mostrar isso para aqui, para o mundo inteiro. Muito obrigada por a presença da gente, muito obrigada pela invitação que nos fizeram e estamos aí para o que venha, o que venha. Que Deus é Bolivia? Deus é Bolivia, 1º de maio, felicidade a todos os trabalhadores.